Olá, muito bom dia pra você, Manaus, são 10 horas em ponto, o Boletim Tempo dessa quarta-feira está no ar. A gente começa o Boletim de hoje falando de um absurdo. Olha só, um ônibus da linha 358 foi assaltado ontem à noite por três criminosos armados. Passageiros em pânico chegaram a se jogar do coletivo em movimento. O repórter Valdir Adriano esteve lá e conta pra gente. É isso mesmo, esse assalto aconteceu por volta das 10 horas e 30 minutos da noite desta terça-feira, aqui na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao hospital e pronto-socorro Delfina Aziz. Três passageiros chegaram a pular do veículo em movimento e ficaram com escoriações pelo corpo. Segundo informações aí de testemunhas, os criminosos embarcaram no veículo ali próximo ao supermercado Nordeste, aqui também na Torquato Tapajós, já próximo ali ao bairro Jesus Mideu. E no decorrer da viagem aqui pela Torquato Tapajós, no sentido do bairro, eles anunciaram o assalto. Quando eles pularam, já encostaram com a faca do meu lado lá e gritaram que era um assalto e foi a confusão aí. E o rapaz que vinha na frente, três pessoas aí se pularam, se jogou do ônibus aí, um tá batido aqui, outro era um funcionário da União Cascavel e outro rapaz do bairro mesmo, né? Logo depois, quando se passava de uma área de mata aqui próximo ao hospital Delfina Aziz, eles fugiram por essa área de mata que, segundo informações de testemunhas, já é uma área conhecida, uma rota de fuga dos criminosos, mas que o policiamento não é intensificado exatamente nesse trecho, onde sempre acontecem assaltos aqui na região. Eu volto com você ao estúdio. Uma revista de rotina nas dependências do 30º DIP, em Presidente Figueiredo, a 108 quilômetros de Manaus, detectou diversas irregularidades no local, como alguma das barras de ferro das grades cerradas. Também foram encontrados dois aparelhos celulares e diversos materiais perfurantes, como estoques e tesoura. A ação foi coordenada pelo delegado Campelo e, segundo a Secretaria de Segurança, pode ter evitado uma fuga dos detentos. Mais de 30 prisões envolvendo vários crimes foram registrados em Parintins. O menor também foi apreendido cometendo roubos e furtos no município. O repórter Tadeu de Souza está na delegacia e conversa com a gente. Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, nós estamos aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, no gabinete do delegado Adilson Cunha, que é o titular da 3ª DIP. O delegado vai nos falar do movimento impressionante do final de semana e até ontem também aconteceram muitas prisões aqui em Parintins. Mais de 30 pessoas foram presas até o presente momento, o que não é comum aqui no interior do Estado. Delegado, como é esta situação? Bom dia, bom dia a todos. Infelizmente, o final de semana é bastante conturbado aqui na nossa delegacia com relação a várias prisões e também a apreensões de menores. Como você falou, Tadeu, isso é um sinal de que a polícia está trabalhando, estão sendo feitas as prisões, os procedimentos estão sendo feitos e encaminhados à justiça. Enfim, todos pagarão pelos crimes que estão cometendo. Porém, nós temos o lado ruim e sinal também de que a criminalidade não para. Bruno, você confere nas imagens do Zé Pimentel, agora nós estamos aqui na delegacia, foi apresentado, foi apreendido, melhor dizendo, um menor de 16 anos. Ele estava roubando, ele estava assaltando nas ruas de Parintins e o delegado nos fala qual é o procedimento que é adotado. Mais uma vez foi apresentado um menor, suspeito de ter roubado uma própria, também menor, roubado seu celular, de posse de uma faca, e ele foi reconhecido por essa menor, essa vítima. Está sendo feito todo o procedimento. Muito obrigado ao delegado Adilson Cúria, que é o titular da terceira DIP, aqui no município de Parintins. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou a segunda morte por sarampo no Amazonas. A vítima foi uma criança de sete meses, ela era do município de Autazes. O bebê morreu no dia 12 de julho no pronto-socorro da criança na Zona Leste, aqui em Manaus, mas o diagnóstico só foi confirmado nessa terça-feira. A primeira morte confirmada pela doença foi de um bebê, também de sete meses. O Amazonas tem 6.881 casos notificados da doença em 38 municípios. Neste sábado, acontece o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Os pais devem levar as crianças de até seis meses a menores de cinco anos aos postos de saúde para se vacinar contra o sarampo. A vacina da poliomielite é a partir de um ano até cinco, aí até menos de cinco anos. Alunos de seis a treze anos estão aprendendo a cuidar mais da natureza e conhecendo as frutas amazônicas por meio do projeto Afra. E olha que teve criança que mudou até de comportamento em casa. O cenário natural encanta. E estimula crianças que aprendem sobre a preservação do meio ambiente e frutos amazônicos. Aprender a respeitar o meio ambiente é uma tarefa para todos. Por isso, uma escola municipal resolveu tirar as crianças da sala de aula para explicar como funciona a biodiversidade e mais as frutas regionais. As crianças estão encantadas. Inclusive, tem até uma delas que está mudando o comportamento em casa. Tudo isso por conta da região amazônica. A professora criou o projeto Árvores Frutíferas da Região Amazônica, o Afra, que já completou 11 anos e foi implantado nessa escola há cinco. Um cinto útil realizada. Como professora, é o maior prêmio que eu posso ter. Esse lugar aqui, esse canto aqui para mim com essas crianças é tudo. Eles levam isso para a vida toda. A questão da afetividade deles com a planta. Pé de cupuaçu tem um monte, mas o seu pé de cupuaçu, que você cria, que você planta de semente, faz com que você tenha um olhar diferente para o mundo. O projeto criou nas crianças o interesse pela preservação do meio ambiente. Eu nunca sabia que as plantas eram tão importantes assim. O João, de 12 anos, também fala que está mais consciente e diz até que mudou o comportamento depois do Afra. A respeitar minha mãe e também ter muito mais atenção às plantas, coisas que eu não fazia muito, entendeu? Então é isso. Eu acho que o projeto Afra está sendo uma das coisas mais importantes para mim. Jonathan participou desde o início. Hoje cursa jornalismo e também ajuda no projeto. E a consciência ambiental parte daqui, do princípio das crianças. E se elas têm essa consciência, o mundo também pode ter. Na escola, as pesquisas continuam. E no fim de cada dia, os alunos terminam as atividades assim, respeitando e aplaudindo a natureza. O meio ambiente agradece. Projeto que tem até jornalista. Legal, né? São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo fica por aqui. Daqui a pouco, às 10h50, tem um programa agora, onde você confere outras informações com a Marcia Lasmar. Um bom dia para você. A gente volta a se ver amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho